Música Olá, seja bem-vindo. Hoje, no Terceira Dimensão, temos para si muita música. Este fim de semana foi repleto de muita música. Com a atuação dos Mirica Faia, com Viviane e Filipe Apaes. Vamos saber como correu este evento. Mirica Faia. Espécie conhecida pelos nomes comuns de Faia da Terra e Faia das Ilhas, que dominava os matos de baixa altitude. Não é desta espécie que vos queremos falar, mas sim de um grupo de jovens músicos açorianos que faz uma reinterpretação do cancioneiro regional dos Açores, adaptando-o para uma dimensão diferente. O ladrão da noite não tem hora certa O ladrão da noite não tem hora certa Rouba quando calha, tem a porta aberta Rouba quando calha, tem a porta aberta Temos tido a sorte realmente das pessoas aceitarem os convites, têm sido realmente muito amáveis connosco, a todos os convidados que já tivemos de tocar connosco. Desta vez não foi exceção e foi muito bom. Quanto mais por ti suspiro Quanto mais por ti suspiro Menos de Menos de vosso lugar Ai, menos de Menos de vosso lugar Denominam-se Mirica Faia E mostram-nos mais uma vez A ousadia nos arranjos musicais que os caracteriza. Em conjunto com Viviane, Filipe Apais e Ana Vieira Encantaram o público do Teatro Angrense Como algumas variações na melodia da voz E solos instrumentais que conseguem surpreender Mantendo sempre o sentido tradicional da música. Sou uma apaixonada pelos Açores Há muitos anos E tenho muitos amigos E este grupo, os Mirica Faia Para mim foi uma grande surpresa Eu confesso que não os conhecia Antes até eles me convidarem Vais do leque de instrumentos A criatividade é assimilada à música Na procura de acordes mais complexos A esta sonoridade já reconhecida localmente Juntaram artistas convidados Tornando-o a noite de sábado Num espetáculo de excelência O público açoriano é sempre um público muito especial Aliás, todas as pessoas gostam de receber E gostam muito de música E gostam muito especialmente Como é óbvio da música própria deles Da música tradicional açoriana E foi um público muito caloroso esta noite aqui Música Eu tenho uma casa escrita Patrinha bonita Patrinha bonita Tenho um pouquinho Olha mais um pouquinho Olha aqui o seu pezinho Olha aqui o seu pezinho Eu tenho uma graça Vai carinho se vai a rica grande Eu tenho uma casa escrita Patrinha bonita Não tenho uma vida Ele vai acabar Muito obrigado 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 da autoria de Margarida Pogarelli, será apresentado na Quinta de Gal, Terra Xã, pelas 19h30. Para os amantes de Kizomba, não falte ao Workshop. Este sábado, dia 18 de Outubro, integrado nas comemorações do Dia Mundial do Imigrante e do Diálogo Intercultural, terá lugar pelas 15h no Grande Auditório do Centro Cultural e de Congresso de Angra do Heroísmo, sob a orientação de Humberto Pereira e DJ Kiko. Não perca, este sábado, dia 18 de Outubro, serões no Teatro Angrense com a participação dos RAM, com a Orquestra de Sopros da Ilha Terceira, pelas 21h30. E agora, a previsão do estado de tempo para quarta-feira, segundo a Delegação Regional do Instituto Português do Mar e da Atmosfera. Períodos de céu muito nublado com abertas, aguaceiros fracos, vento oeste fresco ou muito fresco com rajadas até 60 km hora. E é com o tempo que terminamos a Terceira Dimensão. Da minha parte, despece-me. O 3D volta amanhã com mais novidades e sugestões especialmente para si. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto